Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, então, a maquiagem nossa para o trabalho, para a escola, eu começo com uma sobrancelha bem clarinha, sabe? Eu não defino muito a minha sobrancelha. Eu aplico minha água termal e deixo secar. A que eu uso é da Avene. Aí eu venho com esse serum da Cat Make, aquele que é oil free, para manter minha pele bem sequinha. E espalho ali. A sobrancelha eu nem usei corretivo para demarcar, tá gente? Eu quero bem natural mesmo. Eu uso produtos de bastante qualidade, quando eu tenho que durar o dia todo. Então, eu uso esse primer da Benefit, que ele é muito bom. E eu vou aplicando, dando batidinhas. Ali, na testa. Sempre onde a maquiagem sai primeiro, onde fica mais oleoso. Aí, eu venho com o meu pó translúcido da Playboy. E eu passo antes de aplicar qualquer coisa. Essa técnica é para a maquiagem poder durar mais tempo. Eu tenho um vídeo mostrando, comprovando, que ela faz a oleosidade demorar mais tempo para aparecer na pele. Então, eu me indico vocês a procurarem aqui no canal e assistir, porque é muito boa essa dica. Eu não uso base em maquiagem para o dia a dia, porque ficar o dia todo com a maquiagem na minha pele, que é oleosa, com certeza vai craquelar. Então, eu aplico o meu corretivo da Bruna Tavares mesmo. Minha cor é BT10. Aplico ali no formato de triângulo. E depois, eu aplico... Nas espinhas, né? Tudo bem que eu estou com bastante espinha, vai ficar no rosto todo. Mas, é assim que eu aplico. Aí, eu volto de novo com o pó translúcido e selo, onde eu passei o corretivo, para não ter perigo de craquelar. A palhetinha que eu uso, essa é da Too Faced, é a Sweet Peach. Ela é bem naturalzinha, tá, gente? Se você gosta de uma coisa mais pigmentada, eu não indico ela, porque ela é uma palheta que demora um pouco para entregar a cor, mas eu acho que ela fica super natural, sabe? Depois que a pele adere o pigmento, ela fica como se fosse natural mesmo. Então, eu faço toda a minha pele com ela. Contorno. Blush. O blush é mais pêssego, né? Fica mais... Uma coradinha natural. E aí, o iluminador. Eu aplico agora. Esse iluminador, ele é bem sutil também. Ele aparece, mas... Bem naturalzinho. Então, eu acho que para uma maquiagem, assim, dia a dia, é lindo. Aí, eu venho com essa sombra da Colourpop, que ela é meio salmãozinha, chama Wait For It. Ela é bem pigmentada. E eu esfumo só essa sombra em toda a minha pálpebra. Canto externo, interno, côncavo e a pálpebra móvel também. Então, eu esfumo ali para dar uma saúde, né? Não ficar uma cara tão de nada. Aí, eu venho com essa sombra iluminadora, que é do quartetinho de sombrancelha que eu tenho, e aplico ali no cantinho interno para dar uma abertura, assim, no olhar, uma... Deixar mais alegre, né? E com um lapizinho marrom, eu passo ali na minha linha d'água. Esse da Renaudet, que eu estou usando. E aí, eu esfumo com um pincelzinho. Agora, aplico muita máscara de cílios. Bastante. Tanto em cima, quanto embaixo. E é basicamente isso. Aí, eu aplico qualquer batom. Hoje, eu usei esse da Eudora, que é o Nude Autoral. Eu adoro esse batom. Ele dura bastante na boca. Ele tem uma cor muito bonita. E é esse o resultado da maquiagem, gente. É uma maquiagem que te deixa mais naturalzinha, assim, apesar de ter rímel e a sombra. É uma maquiagem que deixa com um ar leve, natural e bonito. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu joinha aqui pra me ajudar. Beijos. Fiquem com Deus. E tchauzinho. E tchau, tchau. Obrigado.